Oi meus amores bem-vindos a mais um vídeo e a diquinha de hoje é esse bolo de tapioca granulada mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixar seu like e ativar-se o sininho que é muito importante então vamos para nossa diquinha de receita que está para lá de saborosa vamos lá meus amores então meus amores vamos a nossa receita que é um bolo de tapioca a gente vai usar aqui eu tenho 500 gramas olha aí ó é das granuladinha vou abrir aqui mostrar para vocês olha meus amores é dessa ó ó fica um bolo muito gostoso não vai farinha de trigo não vai fermento olha aí ó eu vou mostrar bem de pertinho é dessa granuladinha assim ó tá aqui eu vou colocar colocar três copos de 200 ml de leite vamos colocar um dois três eu vou misturar bem aqui e a gente vai deixar aqui descansando até absorver todo esse leite tá então assim que estiver bem sugadinho aqui eu volto para dar continuidade na nossa receita tá então até daqui a pouco meus amores vai ficar aqui enquanto a nossa tapioca está aqui descansando vamos pegar duas colheres de margarina ou manteiga vamos colocar aqui a xícara de 200 ml aqui a gente vai fazer um creme vamos misturar bem essa margarina com esse açúcar fica bem grosseirão misturamos bem olha aqui ó ficou assim ó aqui eu tenho três ovos inteiros eu vou bater esses três ovos misturamos bem agora eu vou colocar aqui dentro vamos misturar bem vamos colocar meio vidrinho de leite de coco duas colheres de sopa de coco ralado vamos misturar e agora a gente vai misturar com a nossa tapioca que está reservada vamos lá olha meus amores sugou bem tá bem sequinha ela aí ó agora a gente vai colocar a nossa mistura aqui vamos misturar bem vamos mexer bem até dissolver bem esses caroços aqui hein então meus amores ó mexemos bem ó ficou assim ó ficou um creme agora a gente vai colocar em uma forma untada olha aí ó fica tudo assim uma massa bem bacana vamos lá aqui eu tenho uma forma untada vamos colocar no forno pré aquecido a 180 graus e o tempo certo eu passo para vocês no final tá vamos colocar nossa massa aqui e vamos levar para assar assim que ela estiver assadinha eu volto e mostro para vocês o nosso bolo de tapioca granulada até daqui a pouco então meus amores aqui está o nosso bolo de tapioca granulada tá quente ainda eu vou deixar esfriar e eu volto para mostrar para vocês a textura olha aí que bacana que fica ó então até daqui a pouco meus amores aqui já está o nosso bolo de tapioca já está um pouco mais frio agora eu vou cortar e vou mostrar a textura gente isso aqui fica muito bom muito bom muito bom geladinho ele fica bem mais tá ele está um pouco quente mas eu preciso mostrar para vocês a textura ele fica maravilhoso fica cremoso por dentro gente do céu ele assou 45 minutos então ele está super assadinho vou mostrar ele aqui por baixo olha meus amores como tá ó ele fica geladinho praticamente um pudim agora eu vou saborear vamos lá aqui está então vamos agora saborear olha o trem passando então meus amores olha aqui ó agora a gente vai saborear deixa eu ver aqui meus amores isso fica bom demais eu quero ver isso bem geladinho deixa eu ver muito bom olha meus amores a textura desse aqui ó gente do céu que maravilha muito bom a cremosidade que fica por dentro meus amores e tá bem assadinho olha aí ó a maravilha então eu espero que vocês têm gostado dessa diquinha se gostou deixa aquele joinha então meus amores um beijo e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti